E aí, galera, e aí? Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí sejam tendo um dia abençoado, um dia próspero, independente aí de onde vocês se encontram, independente de onde vocês estejam, né? Galera, eu vou falar aqui a respeito de segurança, né? A respeito de algumas coisas que vem acontecendo, em cima de algumas coisas que vem sendo postada, né? Aí, né? Então, acho que isso daí vai ser de suma importância aí pra vocês aí. Mas antes de iniciar esse vídeo, pra você que não me conhece ou está passando aqui pela primeira vez no canal, me chamo Marcos, sou motorista de aplicativo aqui na cidade da Grande São Paulo. Galera, se você não é inscrito no canal, corra lá e já se inscreva, que assim que eu postar um vídeo, vocês do outro lado receberão em primeira mão. Galera, vamos lá. Galera, acho que todos vocês sabem aí, né? O motorista que veio perder a sua vida aí, entendeu? Eu, é... essa madrugada, acho que foi ontem, né? Ontem de ontem aí, levou 20 tiros aí, entendeu? Os caras cercou o carro dele, chegando em casa aqui na cidade de Ademar, aqui em São Paulo, chegando em casa. Os caras cercou o carro dele, tentou pôr no porta-mala, tentou jogar no carro de trás, entendeu? E não conseguiu, e tentou daqui, tentou de lá, até que os caras desistiram aí, entendeu? E fizeram o que fizeram com ele. A matéria tá aí na internet, não vou deixar aqui, nem tem como deixar, a matéria é forte, mostrou ontem no jornal. Foi muitos, mas muitos tiros, entendeu? Ninguém sabe o que aconteceu de fato, mas, entendeu? A gente viu ali pela matéria, pelo vídeo que ele lutou e lutou muito ali, entendeu? Os caras tentou e não conseguiu e tal, até que acabou daquele jeito. Parceiro voltando de madrugada pra casa. É aí, ó, tá aí, ó. Motorista é morto com mais de 20 tiros na zona sul de São Paulo. Imagens de câmera de segurança vão ajudar a polícia a investigar o crime, né? Violência em São Paulo. O motorista de aplicativo foi morto com 20 tiros na zona sul da capital paulista. Imagens de câmera, entendeu? Tô deixando aí pra vocês aí, foi o que eu acabei de ler. Só que aí, uns dias atrás, bem na virada do mês, tá aí, ó, outro, ó. Motorista de aplicativo é morto por criminosos. São procurados. São procuradas. A polícia tenta identificar os criminosos que assassinaram o motorista de aplicativo com um tiro no pescoço em Osasco, região metropolitana de São Paulo. E fora isso aqui, eu também recebi um outro aqui. Tá no Facebook. Aqui da nossa região. José. José Aparecida. Não vou falar o restante do nome aqui. Veio perder a sua vida também aqui na cidade de Mauá. Aqui próximo de casa aqui. Né, isso daqui é uma matéria que já tá no nosso Facebook aqui. Um parceiro que me enviou. Então, assim, complicado lá no Zaira, né, de madrugada. Todos os três aí, praticamente, de madrugada, né. Esse daqui foi de madrugada. O outro foi por volta das 10 da noite. Esse de Osasco. Então, galera, onde eu quero chegar? Vocês aí que estão pensando, de repente, em rodar à noite. Igual eu tô vendo aí alguns vídeos por aí, incentivando vocês a trabalharem à noite. A correr atrás de mil reais. A fazer 500 reais. Tomem cuidado, tá? Tomem cuidado que ser motorista de aplicativo não é brincadeira, não. E muitos, infelizmente, estão levando na brincadeira. Principalmente alguns influenciadores aí, entendeu? Os babaca, palhaço aí, idiota. Entendeu? Que pra mim são temendo de uns palhaços. Entendeu? Ficar postando ganhos na internet. Ficar incentivando vocês a trabalhar aí 24 horas, 12 horas, entendeu? Pra fazer 500, 700 reais. E vocês trouxas, eu vejo aí uma grande parte, fica batendo palma pro cara. É, pros caras, é, ilegal, eu fiz 700, eu fiz 800. Você não ganha nada com isso, pô. Você tem que voltar com o seu dinheirinho pra casa, entendeu? E falar pra sua esposa, pro seu marido, pro seu filho, pro seu avô, entendeu? Pra quem for, com quem ali você mora, entendeu? O que você fez ou deixou de fazer. Você não tem que mostrar nada pra ninguém. Igual o outro babaca aí perguntou hoje no vídeo. Pô, antes de vocês em comentar aqui, pô, assista meus vídeos anteriores, pô. Não chega aqui dando palpite, entendeu? Sabe ali? É, sem assistir. Marcão, por que você ainda está nos aplicativos sendo que você reclama que tá ruim? Cara, eu expliquei num vídeo anterior isso. E o cara tá fazendo a pergunta nesse vídeo. Vai lá, assiste uns dois, três vídeos atrás que eu já expliquei sobre isso. Não vou ficar aqui explicando de novo. Ai, por que você tá aqui? Cara, eu tenho aqui no Instagram, aqui eu não posso expor ninguém, pô. Aqui, ó, um monte de mensagem de gente pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Precisa mais que isso? E vocês deveriam ter a consciência e falar, pô, tô com Marcão, é verdade, pô. Também tô passando a mesma dificuldade. Não, fica ali questionando, entendeu? Sabe, questionando. Por que você tá no aplicativo ainda? Pô, tem uma parte de gente pedindo ajuda aqui, uma parte de gente passando dificuldade, pô. A gente tá na rua também, entendeu? E agora eu tava conversando com outro parceiro de canal, pô. A gente faz valor legal, valor bacana, quem é mais próximo sabe. Mas eu não preciso divulgar, eu não preciso falar, entendeu? E nem por isso eu tenho que vir aqui falando que tá tudo mil maravilhas. Por que não tá mil maravilhas? Aí, ó, são três famílias tristes agora. E aí, o que vocês me dizem? Hã? O que vocês me dizem? Mas vale a pena continuar com essa palhaçada de ficar mostrando ganhos? Vale a pena vocês ficarem se expondo aí, entendeu? Pra ter um ar de competição? Fica indo por esses babacas aí não, pô. Porque esses caras aí, esses youtubers aí, a maioria são tudo um bando de babaca, um bando de trouxa. Um bando de trouxa vocês são aí, se vocês estiverem me vendo. Um bando de babaca idiota. Então fica indo por eles aí que vocês vão ver onde vocês vão parar. Aí, ó. Então, galera, toma um pouco de cuidado, pô. Saia pra rua com consciência. Tá difícil fazer o dinheiro? Tá difícil, pô. Mas se você não tem a malícia de trabalhar à noite, não trabalhe. Não fique indo por esses caras, não. Que o melhor horário, o melhor horário aqui que eu vi, que é da tarde pra noite, pô. E de repente você mora em Salvador, Fortaleza. Você já fala assim, os lugares perigosos, entendeu? Aqui em São Paulo, Osasco, Brasilândia, entendeu? E aí vai você morando numa quebrada dessa, ou você de repente nem mora. Pô, você acha que eu vou fazer o que o cara lá falou. Vou rodar de madrugada. Sai pra rodar de madrugada, cai nessas quebradas e perde a vida. E aí? Você acha que esses youtubers malditos vão ajudar vocês? Não vão ajudar vocês. Os caras estão pensando na grana deles, pô. O cara está pensando no bolso deles. Os caras não estão pensando em vocês. Se eu pudesse, eu ajudava aqui, igual eu falei pro parceiro. Entendeu? Todos, todos que me mandaram mensagem aqui pelo Instagram. Mas não adianta eu ficar colocando pix de vocês aqui toda hora. E depois eu ser questionado, entendeu? Aí pela grande maioria. Falar que eu só estou pedindo dinheiro aí, entendeu? Sendo que é o pix de vocês. Mas a gente sabe como que é a galera. Mas se eu pudesse, eu ajudaria. De coração mesmo. Sem pensar duas vezes. Mas não posso, pô. Não posso. Não dá pra ajudar. Mas então assim, eu prefiro continuar do lado de cá. Entendeu? Eu fazendo o meu papel. Tentando ajudar vocês de uma maneira ou de outra. E fica a critério de vocês. Se você acha que vale a pena você rodar de madrugada. E perder a sua vida igual esses três perdeu. Cada um faz o que quer. Cada um faz o que quer. Que nem aqui na nossa região. Todo mundo sabe onde é perigoso. A não ser que um senhor de idade desse. Tá fazendo lá no Zaira. Entendeu? De madrugada. E aí? Pediu ou não pediu? Igual a nossa parceira também. Que eu já falei sobre ela também. Vai me pegar dois benditos de dois maloqueiros lá na Vila Luzita. Para em Mauá. Entendeu? Aconteceu o que aconteceu com ela lá. Foi, vamos falar, abusada para não falar outra coisa. No meio dos matos lá. E aí? Como que faz? Essa é a sua realidade. A sua realidade, motorista de aplicativo, é essa. Corrida de cinco contos. Seis contos. Aplicativo toda hora te ameaçando te bloquear. Te excluir. Aplicativo jogando sujo. Passageiro te relatando por qualquer coisa. Sua realidade é essa. Você tem que saber encarar a sua realidade de frente. A sua realidade é essa. Sua realidade não é a realidade de mil reais. Entendeu? A sua realidade é bem menos que isso. A sua realidade é sair para casa, entendeu? E voltar com vida. A sua realidade é sair para a rua e voltar com seu sustento para casa. A sua realidade é sair para a rua, respeitar o passageiro e exigir que ele te respeite. Entendeu? A sua realidade é essa. Sua realidade não é de montes que tem por aí. Entendeu? Uma realidade mentirosa, fantasiosa. Entendeu? Que só pensa no bolso, só pensa no dinheiro. Mas aí fica a critério de vocês. Beleza? Eu só vim aqui passar isso aqui para vocês. Cuidado. Entendeu? Cuidado. Muitos motoristas voltando a perder a vida. Ou é por acidente de carro. Muitos aí, vocês podem ver, estão batendo o carro. Mas estão batendo o carro por quê? Muitos estão sofrendo acidente. Cochilando ou dormindo no volante? Uma série de coisas em busca da grana que não vem. Se eles estão cochilando porque alguma coisa está acontecendo. Você pode ver que na maioria dos casos, a maioria dos motoristas estão cansados. Estão saturados. Muitos estão trabalhando horas e horas para tentar levar um caldinho para casa. Então essa é a realidade de você. Quando eu venho aqui falar, eu venho aqui falar por vocês. Não venho falar por mim. Não se preocupem comigo. Se preocupem com vocês que estão aí. Entendeu? Eu estou tentando passar a visão. Aí vai de cada um querer pegar ou não. Mas não se preocupem comigo. Só para encerrar o vídeo aqui. Eu já falei no vídeo anterior. Eu falo de novo. A minha vida só diz respeito a mim. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém que está aí do outro lado. Ninguém. Vocês entenderam? Pegaram a visão? É aquilo que eu disse. Vocês sabem quanto o motorista de aplicativo faz aí do outro lado. Não sabem? Não precisa eu vir aqui mostrar para vocês. Ou querer se aparecer para vocês. Beleza? Então cautela. Segurança nas pistas. Então é muito cuidado galera. Porque a forma que esses três motoristas aqui perderam a vida é complicado. Principalmente aquele da cidade Ademar e esse aqui de Mauá. De Osasco eu não sei. Só me falou aqui que foi né. No pescoço. Agora o de Mauá aqui. Tem algumas imagens aqui até que o parceiro mandou aqui lá do local lá. Mas são tudo imagens fortes. É melhor não... Nem colocar aqui. Nem colocar no Instagram. Beleza? Fique com Deus. Fique com Deus. Um abraço. Um bom serviço para todos. E cuidado. Não caia na ladainha desses palhaços aí fora. Não. Que esses palhaços aí fora... A maioria estão com a vida ganhas. Vida ganha. Tem alguns jovens aprendiz né. Que estão tentando imitar né. Os professores deles ali. Mas entendeu? Não imite nem os jovens aprendiz. E nem já os professores. Aqueles da liga já consolidado. Fui. Fui.